Oi, meu nome é Letícia, esse aqui é o Léo. Nós vamos cantar a música Quase Sem Querer, da Maria Gadot. Tenho andado distraído Impaciente, indeciso Ainda estou confuso, só que agora é diferente Tô tão tranquilo, tão contente Quantas chances desperdicei Quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar explicação Pro que eu sentia Com um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tão correto e tão bonito Infinito é realmente um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você estava chorando E foi então que eu percebi Com te quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Eu vejo o mesmo que você Obrigado 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 Obrigado